Fala galera, beleza? Amor é dinheiro na área, vamos falar um pouquinho de Bradesco, hein? Que tá com um volume absurdo no dia de hoje, muita briga pra não deixar mais o ativo afundar, tá bom? Ele tá brigando aqui nas mínimas meio que o pregão inteiro, tá? E agora são 11h43, os Morning Calls já estão aí no canal, vire membro do canal se você não for membro ainda. Nós temos o vídeo do canal 2, aí saiu sobre o Monark e a ciência toda que ele sofreu. Nós temos o Bradescão com 1,91 bi. Vamos lá, vamos falar de Bradesco. Então já tem notícia, né? Que despenca 9% e que acabou arrastando o setor de bancos em semana de balanços. Mas eu discordo, não acho que Bradescão arrastou ninguém, não. Eu acho que é mais um movimento de mercado mesmo. Vamos ver o que a matéria tá falando. Antes não esqueça, até esqueci de avisar. Dia 25 de novembro, cupom Black Friday só durante o dia 25. Então anota aí na agenda, dia 25 de novembro, cupom especial de Black Friday para os cursos B3 e Cripto aqui da descrição. Beleza? Vamos lá. As ações do Bradesco despencam 9,04% e 9,81%, mas tanto faz aqui de BBDC3 ou BBDC4. Na manhã, depois aí do IBOV, IBOV não, do balanço aí, horrível, né? O banco reportou lucro líquido de 5,2 bilhões no período, uma queda de 22,8%. As ações do Bradesco puxaram para a queda, e eles dizem, né? O setor de bancos na bolsa, né? O Itaú cai 2%, Itaú usa 1,89%, Santander, mas enfim, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Na última terça, o setor também teve um dinheiro negativo após o resultado operacional do BTG, que na verdade deu um super lucro, né? Outros bancos ainda irão divulgar aí os seus resultados corporativos do terceiro TRI nesta semana. Vamos lá, hein? O que fazer com o Bradesco agora? Ó, presta atenção, hein? Banco do Brasil já positivando o dia, né? Para 0,11, aí depois de passar um começo de dia, ele também vem negativo, quase 2%. Mas, de novo, nosso querido Banco do Brasil segura lá no 37,69%, tá? Quando a gente olha o Itube 4, ano 2,13 de queda ainda, chegou a bater 4,72. Aqui, sim, dá para argumentar que Bradescão puxou o ânimo de Itaú para baixo, tá? E Sambi 11, nosso querido Santander, também abriu ali, chegou a bater 2,23% negativo. Mas, olha, sinceramente, Santander aí já está na pinda aí um pouquinho mais tempo do que Itaú, no caso Itaú ou Itaúsa, tá? Então, o que eu diria? Você que é acionista aí de Bradescão, né? Óbvio que a queda é chata, ninguém está gostando dessa queda, tá? Quase 10% de queda, já chegou a bater 10% ali no 16,70, salvo engano. Foi no 16,71, na verdade, tá? Queda violenta, tá? 1,94 bi. E aí eu te questiono, você é um investidor? Porque o Banco Bradesco não vai para lugar nenhum, essa é a real, né? Sempre que nós temos essas super crises, esses super movimentos de algum motivo ainda mais conservador, nós temos aí um desespero no mercado, a famosa histeria, tá? O mês já acumula ali 15,71%. Quando nós olhamos para trás, nós estamos ainda em regiões aqui bem óbvias aqui do gráfico mensal de Bradescão, que pode ser que chegue ali um pouquinho mais abaixo ali, estou falando de um patamar lá do 15 e 30 mais ou menos, tá? Mas aí eu te pergunto, quando você compra um Bradesco, ou na verdade qualquer um deles, né? Seja Bradesco, Itaú, Santander ou Banco do Brasil, quando você compra esse ativo, você está investindo ou especulando? Porque se a resposta for investindo, sinceramente com 10% de queda em cima de Bradescão, a gente só enxerga mais compra aqui, tá? Eu mesmo comprei mais hoje, Bradescão, claro que não é recomendação e você não deveria comprar porque eu estou comprando, tá? Mas é, obviamente, uma oportunidade para quando o banco se reerguer, o banco continua numa tendência de baixa aqui no gráfico semanal e que quando rompida deve trazer a alegria do investidor, principalmente aquele investidor que acumulou o seu patrimônio com compras recorrentes aqui de Bradesco nessas regiões de baixa. Então assim, terá que exercer uma paciência. Lembre-se, no final do primeiro turno a gente teve ali 9% de alta, o ativo chegou a brigar no 21%, agora de volta no 16%. Tem bastante alta para voltar para aquele patamar para quem for se posicionando em Bradescão, tá? Agora esse vídeo eu faço muito mais para apelar para a sua consciência de investidor, tá bom? E claro, se você não se sente confortável em comprar no Bradesco, não se esqueça, tem sempre um Itaú, tem sempre um Samb11 você comprar dos bancos privados ou você pode ter uma mente um pouquinho mais curto prazo, que eu não acho muito saudável, mas olhar aqui para o Banco do Brasil e falar, ah não, vou comprar o Banco do Brasil que está levemente positiva no dia de hoje versus Bradescão. E aí você vai lá e compra o Banco do Brasil que está um pouquinho blindado, mas que acaba sendo um pouquinho mais influenciada por política, por exemplo. É uma opção sua, beleza? Comenta aí o que você vai fazer, você vai comprar Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil ou nenhuma delas, tá? Então você também tem os bancos alternativos, tá? Tipo o Banco PAN, você tem ali Bpac11, tem o Banrisul, por exemplo, se você tiver interesse, né? Tem vários bancos aí alternativos. Mas o papo aqui era sobre o Banco Coins e sobre essa queda do Bradesco. Tamo junto e até o próximo vídeo.